Você talvez não conhece o veneno que as cobra bem Pois elas quando dão o bote balançam o guiso também A cascavel é traiçoeira, quando ela quer se vingar Balanço o guiso contente na hora dela picar A oruto é perigosa, de ruim não se manifesta É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa Jaracuçu, Deus nos livre quando ela chega a picar Deixa o sinar nos seus dentes e a cicatriz no lugar Mas eu lhes digo a verdade Por cobra já fui picado, por cascavel e caninã Urutu, esse marvado de todas já me livrei Esse veneno amargura, existe um contraveneno por isso tudo se por Mas tem uma cobra do mato, acabou outra lá do sertão Que traz o veneno no zóio e ataca no coração Desça uma vez um picado E um dia só por maldade E ainda trago o veneno Na cicatriz da saudade Já vai fazer quase um ano Eu deixei o meu sertão O veneno dos olhos E atinge o meu coração Uma cabocla do mato E tanto mal tem me feito Uma olhada me deu Foi um veneno perfeito Essa cobra venenosa Cobra em forma de gente Talvez a mais perigosa Pode matar de repente Procurei tantos remédios Andei por toda a cidade Mas tal o que não existe Nada que foi a saudade Agora vou repetir A história mais dolorosa Essa cabocla do mato É a cobra mais Verdenosa Obrigado Valeu